Comunicação e oratória Vocês pediram, fizeram várias perguntas E agora eu selecionei todas para responder Não vou conseguir exonder tudo, eu acho Mas vou fazer o meu melhor Num apanhadão, assim, de tudo que vocês mandaram Porque tem dúvidas bem legais Bem interessantes E se vocês quiserem mandar mais, mandem aqui Vou deixar essa live salva depois também Tanto na página aqui do Face Quanto aqui no Instagram Então vocês podem revisitar esse material Se ele for interessante para vocês Vamos começar direto Vamos começar com a primeira Que eu acho ela muito básica, assim E quem não tem essa dúvida Só não tem porque não está fazendo vídeo ainda Porque quando você começa a fazer Você percebe que tem essa dificuldade A pergunta é Para onde olhar? Às vezes o meu olhar foge Perfeito Quando a gente está falando de comunicação em vídeo Nós temos que olhar para a câmera Só que isso não significa ficar encarando a câmera, assim, duro A primeira dificuldade de comunicar em vídeo É não olhar para si mesmo Quando a gente começa a comunicar em vídeo A gente olha para a nossa própria imagem Porque a gente está com a câmera invertida Então é hábito que você olhe para a sua própria imagem Então você aprende a olhar para a câmera Que é a bolinha Às vezes é difícil achar a bolinha da câmera no celular Então o meu celular que é preto No preto, por exemplo Eu coloco um pedacinho de post-it, assim, um papel em formato de triângulo E eu sei que a pontinha do triângulo é a câmera Então eu acho ela mais rápido Porque na hora que você está nervosa Tentando lembrar um texto que você pensou Tentando lembrar alguma coisa A sua tendência é ir lá e não achar nada E olhar para você mesmo Você está nervosa Então você tem que saber que vai ficar com um pouco de nervosismo E já trabalhar com isso Então se ajuda Me ajuda a te ajudar Coloca ali um sinalzinho na sua câmera Para você encontrar ela mais rápido Depois que você aprende a falar para a câmera A tua dificuldade vai ser Não ficar um robô Porque aí as pessoas começam a falar assim Virada para a câmera Oi, tudo bem? Não sei o que, não sei o que lá Então as coisas E fica duro, né? Você fica olhando para a câmera Achando que isso é o que você tem que fazer Só que aí você fica aparecendo um robô Olhando aqui, ó Para quem está me vendo no computador Aqui, ó Está olhando para a câmera Duro Olhando só para a câmera, só para a câmera E isso é irreal Ninguém se comunica assim Quando eu estou conversando com vocês Eu olho para um lado Olho para o outro Me ajeito Estou aqui na rede, né? Me ajeito Mexo as mãos Olho para fora do quadro Olho para cima Olho para baixo Só que na hora de gravar um vídeo Se você não lembrar De olhar para cima Olhar para baixo Olhar para o lado Você vai ficar com o olho de Mônica Que eu brinco, sabe? Aquele olho pedrado Então essa naturalidade No vídeo Ela é construída Não é a sua naturalidade Do mundo real Que não é real Falar com um pedaço de plástico Um pedacinho de metal Que é a câmera Não é natural fazer isso Ninguém fica falando Com objetos inanimados Aliás, é uma dica Para você falar Bem no vídeo É muito bom Ah, eu aqui Vocês estão me ouvindo bem? Eu estava com o fone longe Eu coloquei o fone Para deixar bom o áudio E fiquei com o áudio longe Olha que louca Melhorou agora? Melhorou? Diz que sim Diz que sim Ai, tomara que não tenha Ficado ruim o começo Enfim Melhorou? Mas dava para ouvir antes? Ah, bom Estão me ouvindo agora Então vamos nessa Porque é muita pergunta Estava ótimo Ai, que bom Eu falo alto Deve ser por isso Então vamos nessa Então você Aprendeu a olhar Não para a sua imagem Mas para a câmera E começou a se mover Para não ficar Parecendo um robô Outra coisa legal De você fazer É trazer as mãos Para perto do rosto Porque se eu só estou vendo O teu rosto Um pedacinho do seu corpo Fica com muito pouco movimento O vídeo Ele mata um pouco Da imagem Ele mata a tua expressão Se você faz as coisas Você tem que fazer Um pouquinho maior Para aparecer no vídeo Tem que pôr um pouquinho Mais de intenção E isso não é natural Eu no normal Não fico falando aqui Eu estou tipo O Horácio Aquele dinossaurinho Do desenho Sabe Que tem os bracinhos curtos Por que? Para vocês acompanharem Melhor a minha fala Me ajuda A acompanhar Quem está falando Se eu introduzo Movimentos corporais Então lembra De olhar para fora do quadro De pensar De olhar para o lado Que é o que você faz Naturalmente falando com alguém Só que na hora De gravar um vídeo Você esquece E aí você acaba parecendo Um pouco robótico demais Belezinha Espero ter ajudado Lika Outra pergunta aqui Do Ander Sem perceber Eu tenho vários vícios De linguagem Eu uso gírias Dá para corrigir Esse tipo de coisa? Dá para corrigir Tudo na vida Dá para corrigir Se você quer muito A gente consegue No geral Esse tipo de Coisa que Muita gente faz Por exemplo Isso que eu estou fazendo Agora De ficar esticando As palavras Emendando uma palavra Na outra Ou pensando com a boca aberta Às vezes a pessoa Está só esperando O próximo raciocínio E ela faz isso Assim Esse tipo de coisa O né O é Essa coisa do Rio de Janeiro Que todo mundo faz muito Quem é do Rio Eu hein Eu hein No final das frases Esse tipo de coisa Você geralmente corrige Prestando atenção Então se você se filma E se ouve Você consegue Corrigir esse tipo de detalhe Do eu hein O né Esse tipo de coisa Mas você precisa se escutar Depois que você se escuta E você É legal você anotar Quantas vezes você faz isso Muitas vezes eu estou treinando Um cliente Eu falo Sabe quantas vezes você falou Gente Não sei Quinze vezes Não falei Eu falo Falou Então conta Então é legal Não você deduzir Você ver O que você fez Anotar A quantidade de vezes Para ter uma prova De quantas vezes Você está fazendo isso Porque a partir daí Você vai trazer Para a sua consciência E no geral Você já começa a corrigir Eu estou falando Com um computador E o celular Porque vocês estão vendo Eu para cá e para lá Olhando Então no geral Você já começa a corrigir No começo você vai Falar E se arrepender logo Na sequência Mas depois de um tempinho Você já começa a corrigir Antes de falar É bem rápido Você traz para a consciência Já passa Geralmente isso É bem mais fácil Corrigir isso Do que você imagina Ander A outra pergunta Da Kailani Sempre esqueço as palavras No meio de uma frase Então tenho que ficar lendo E me perco nas lives E outra pessoa E outra pessoa também falou De esquecer o assunto E se perder É o maior medo dela Esquecer o assunto E se perder Quando Eu precisaria investigar Um pouquinho Porque cada pessoa Tem um motivo Para esquecer O que está falando Mas se você Perde as palavras No meio de uma frase Pode estar acontecendo Podem estar acontecendo Algumas situações Vamos ver se vocês Se identificam com algumas Se você tem o hábito De Poxa Quando você começa Um raciocínio E perde ele no meio Geralmente você está Muito preocupado Com o seu desempenho Se eu estou prestando Muita atenção em mim mesma E não em quem está Me ouvindo A tendência é eu ir Para o meu universo interior Até o meu olhar Às vezes vai meio Para dentro Assim ó Quando a pessoa faz Esse movimento aqui De olhos Ela está indo Para o universo interior Ou quando ela Pisca de forma demorada Sabe? A pessoa está conversando Com você E dá aquela piscada Significa Que ela está mais preocupada Com ela mesma Do que com a audiência Se você está preocupada Mais com você mesma É mais fácil Você perder o fio da meada Quando a gente está Muito interessado Em quem está ouvindo A gente quer Que aquela pessoa compreenda Então a gente vai falar Com uma dicção boa Com uma velocidade adequada Quem fala muito rápido Muito devagar Muito enrolado Quem já ouve Ah, você fala muito enrolado Não estou conseguindo te entender Geralmente é porque Essa pessoa não está Fazendo um esforço Para ser compreendida Ela está fazendo um esforço Para terminar de falar rápido E vencer aquela tarefa Então eu tenho que falar Eu não necessariamente Quero falar E aí eu falo bem rápido Para vencer aquela coisa E passar para a próxima Então aí Geralmente é uma questão Geralmente não Vai Uma das possibilidades É você estar indo Para o seu mundo interior E se perdendo ali Outra É você Tentar fazer uma fala Mais erudita Do que é que você está habituada Porque você acredita Que é o que as pessoas esperam Quando a gente cria Um personagem Na frente dos outros Aí o treinamento É de ator Porque para criar Um personagem convincente Você vai precisar Criar essa estrutura De fala Diferente da sua habitual Isso também te ajuda A esquecer E a falta de treino Ou de domínio Do assunto Também pode ser uma possibilidade Então tem que entender Aí dentro de você O que que pode acontecer Todas essas coisas Acontecem E mais ainda As que eu me lembro Mais comum São essas Então falta de Autoridade no assunto Ou de domínio Nervosismo mesmo Essa questão de fugir Para o universo interior Então tem várias Várias coisas Tem que pensar O que que para você Está acontecendo Para você se perder No meio Para dar o branco Né E aí nervosismo Se for isso A gente tem várias coisas Para fazer gente No geral O nervoso Ele é muito físico Você sente o nervosismo De uma maneira física Então você chega a tremer Vocês já viram alguém Pegar o microfone E dar aquela Sabe que a pessoa Não consegue segurar a mão Ou um papel que ela tem Porque dá uma tremedeira Isso é adrenalina no corpo Minha indicação mais básica É Pule Faça polichinelo Mesmo antes de um vídeo Né Eu já estou bem soltinha Mas hoje eu estava gravando Para uma produtora de vídeo E eu precisava Estar super animada E era oito da manhã Eu chego cedo Vou para a maquiagem Como que eu fico super animada? Eu botei uma música Eu botei Barões da Pisadinha E comecei a dançar Enquanto estavam terminando ali De aprontar as coisas Eu estava dançando loucamente Aí quando eu começo a fazer o vídeo Eu já estou Já estou em outro ritmo E aí vocês me perguntam Muitas vezes Ai Shili Como que faz para ser tão animada Para estar de bom humor Eu tiro de dentro de mim Se é uma música Que eu vou botar para tocar O Barões da Pisadinha Se é uma coisa Que eu vou me lembrar Muito legal Se é polichinelo Que eu vou fazer Eu preciso me conhecer Isso vai de cada um Você precisa se conhecer Tem gente que precisa Se acalmar E tem gente como eu Que precisa dar uma agitada Então você precisa escolher O que funciona melhor para você Sou bem assim Da tremedeira Acontece né Mas a tremedeira é física Então se você Fizer ginástica Antes do momento De você falar em público Digamos que você corra Um pouco Você não vai tremer Porque o seu corpo Vai estar cansado E é uma coisa física Então depois de uma aula De sei lá Agachamento Puxar ferro Uma hora Você não vai ficar nervosa Então tem palestras Eu dei uma palestra No início de 2020 Para um evento internacional Muito grande E eu estava nervosa Eu dominava o assunto Eu estava preparadíssima Mas eu estava nervosíssima Porque era um evento Muito importante para mim Então eu literalmente Eu pulava Atrás do computador Foi online Eu ficava pulando loucamente Pulava, pulava, pulava Eles não estavam vendo Estavam rolando outras coisas Antes de me chamarem Para palestrar Eu estava loucamente Fazendo exercício Exercício, exercício Depois você seca A cara linda Dá um tapa na maquiagem E vai Aqui tem uma pergunta Muito interessante Sobre a aparência Da Tiala Quando a aparência É muito importante Aqui É uma pergunta Eu acho que eu tenho Duas respostas Para ela Sempre a aparência É importante E nunca a aparência É importante Por quê? Quando a gente fala De redes sociais E você pode ver Pelas suas Qualquer pessoa Que está aqui acompanhando Você coloca uma foto Toda linda De maquiagem Naquele dia Que você estava Se sentindo máximo Uma foto Com uma câmera profissional Ela tem muito mais curtidas Do que uma outra foto Pode ser? Ou uma foto Onde você está muito alegre Sorrindo Tem algumas coisas Por a gente tratar De imagem De telas Elas vão chamar a atenção Então a aparência Ela chama a atenção Nesse lugar Ao mesmo tempo Se você está falando Algo que interessa A sua audiência Dane-se a sua aparência Se a audiência Perceber que aquilo Tem valor Ela não está mais Preocupada Com como você Com qual é a sua aparência Literalmente Eu tenho certeza Que quem está aqui Me acompanhando Já compartilhou vídeos No WhatsApp Horrorosos Com som péssimo Porque acreditou Que aquilo era importante Vocês compartilham Os vídeos medonhos Que eu sei Sim Ruim mesmo Por quê? Porque você está Interessado no conteúdo Então Quando a gente fala De mídias sociais A forma Ela interfere no conteúdo E o conteúdo Também interfere na forma Mas tem a ver Com o teu objetivo Então Vamos dizer assim A aparência Ela é importante De acordo com o seu objetivo O que é que você quer E a rede Na qual você está Você vai ser julgado Pela aparência Com certeza Você vai ser julgado Pela aparência Só que a sua aparência Ela tem que refletir A sua personalidade Tem gente Que vai ficar perfeita De bermuda E camiseta Tem gente Que não Tem gente Que até vai se sentir mal Ou tem gente Que vai se sentir mal Se colocar sapato Se não tiver de chinelo Tem um palestrante famoso Que sempre está Com uma sandália E todo mundo sabe E ele vai palestrar Nas maiores Empresas E nos congressos Isso não é uma questão Mas depende muito Da autoridade Que você constrói Em que você quer Se destacar Do que você está falando Você vai falar De violência contra a mulher Dane-se o jeito Você está arrumada Entendeu Mas dependendo Da audiência Que você quer atingir Talvez essa audiência Te respeite mais De acordo com a aparência Então A aparência Tem a ver com a sua Estratégia de conteúdo Com a maneira Com quem você quer atingir E por que Você está vendendo uma coisa Que coisa é essa Eu estou vendendo Maquiagem Eu tenho que estar Provavelmente Muito bem maquiada Ou não Porque a minha estratégia É mostrar que a maquiagem Ela é só um adereço Então eu posso estar Totalmente sem maquiagem Então Isso tem muito a ver A aparência tem a ver Com a sua estratégia A maquiagem ajuda Na sua expressão Você ter um rímel Ou um lápis Dependendo do ambiente Onde você está Especialmente se você está Com luz profissional Se você está no estúdio profissional A ajuda A dar leitura Das suas expressões Já que eu disse Que o vídeo dá uma apagada Então a pessoa vai ver melhor O movimento da sua boca O movimento dos seus olhos Por isso que muitos atores Inclusive homens Utilizam maquiagem Que é para Ajudar a pessoa A ver a nossa expressão Hoje esses celulares São tudo Full HD Então vocês veem qualquer coisa Até o que eu não quero Que vocês vejam Mas Num ambiente Com mais luz Em cima de um palco É legal você ter Você reforçar alguns traços Para a pessoa acompanhar Mais a tua expressão Deixa eu ver Outra aqui Mais alguma coisa Estão mandando coisas Deixa eu ver se aqui Tem alguma coisa Tá Estava ouvindo antes Ah que bom Então vamos lá Que pergunta legal Se errar feio O que fazer Eu sou do tipo Que eu prefiro Assumir tudo Depende A questão aqui do erro É que Geralmente o medo De errar Numa apresentação É porque a gente Tá se comparando Com um ator Com uma pessoa Que sabe as coisas Decoradas Um ser humano Não tem que saber As coisas decora Digamos que você é Um psicólogo Teve um psicólogo Que me escreveu Pedindo dicas Ou você é uma advogada Ou você vai falar Sobre inovação Num grande evento As pessoas não estão Esperando uma atriz Elas estão esperando O especialista Em inovação A especialista Em direito Elas estão esperando você Você é um ser humano Você errou Então se você for você Não tem problema nenhum Você errar E falar Gente Me confundi Nossa Tô nervosa Espera aí Não é bem isso Que eu quero dizer Só um pouquinho Que eu vou voltar aqui Eu até recomendo Que você faça isso Porque muitas vezes O que acontece É que vocês erram E tentam continuar Como se nada Tivesse acontecido Quando você faz isso Você tenta continuar Como se nada Tivesse acontecido A sua mente Não tá mais ali Com a audiência A sua mente Já tá pensando Poxa errei Não falei o que eu queria Ter falado Mas você tá continuando A falar Então já desconectou Da audiência E a audiência Pode ler isso Com outra leitura Então vamos lá Você tá nervosa Então você dá uma gaguejada No meio da sua apresentação A audiência pode pensar Que você não domina o assunto Que você tá mentindo Uma informação Que você Não se preparou E às vezes não é isso Às vezes é só nervosismo Então é melhor você falar Gente Eu estou nervosa Porque apresentar aqui É muito importante pra mim Muito melhor Você já explicou Porque o cérebro das pessoas Ele é muito rápido Ele percebe Se você tá um pouco desconfortável Só que ele vai dar A justificativa que ele quiser A gente é assim Você que tá Me ouvindo Se eu começo a titubear aqui Você vai pensar Nossa O que aconteceu com a Shelly Ela tá nervosa Ela não quer falar isso Ela tá inventando Sei lá Você vai dar o seu motivo Então Não deixa a audiência Inventar uma justificativa Justifica Justifica você mesma Fala assim Olha O que tá acontecendo É isso daqui E tudo bem Porque você é só um ser humano Você não é uma atriz profissional Agora Se você é uma atriz Esquece Encena a sua fala Aí a gente tem que trabalhar Outras coisas Aí eu posso dar dicas No particular também Sobre isso Porque eu comecei treinando atores A minha formação É em direção de teatro Então eu treinei muito ator E atriz Antes de começar a treinar Daí a minha primeira cliente Foi uma escritora Gente Faz 20 anos Esse ano Que eu treino pessoas Pra falarem em público Em frente às câmeras E vem mudando a maneira Com que isso acontece Ao longo do tempo Até o que as pessoas esperam Mas é tudo muito balizado Hoje pela internet Mesmo no ao vivo Presencial As pessoas esperam Um conteúdo parecido Com o da internet Direto ao ponto Sem muita introdução Eu brinco que no lugar De introdução Meio e conclusão Hoje você tem que dar Conclusão Meio Quem sabe introdução Deixa que eu pesquiso no Google Tudo que der pra pessoa pesquisar Você não vai gastar tempo falando Faz uma apresentação menor E deixa ela pesquisar depois Tudo bem gente Não estou dando muito oi Porque eu quero vencer A quantidade de perguntas Que vocês me enviaram Como lidar com o julgamento Tomando a mente Enquanto eu falo Deixa eu ver se tem mais algum O medo do looping Tenho medo de julgamento E não consigo Não ficar aterrorizado Essa palavra julgamento Ela é muito forte Hoje em dia Sempre foi Acho que Sempre foi Não é hoje em dia não O medo de falar em público Ele é uma coisa famosa Tem gente Tem pesquisa que falam Que tem mais gente Com medo de falar em público Do que de morrer Por exemplo O julgamento Ele não é uma questão Só de quando você vai falar em público Ele é uma questão da sua vida Tem gente que fala Ah eu não posso falar o que penso E eu falo Não, você pode falar o que pensa Todo mundo pode falar o que pensa Eu sou uma prova disso Treinando gente A rodo há muitos anos A questão é o que você pensa O seu pensamento Tem que estar atualizado Com o espírito do nosso tempo Com o que está acontecendo Na comunidade O que está acontecendo Na cultura Nesse momento Geralmente você será Julgada ou julgado Se você estiver Muito distante Do que está acontecendo No mundo agora Se você falar asneira Porém Talvez você fale asneira Então a questão É colaboração Faz a sua apresentação Para alguém ver antes Manda para um amigo Grava um áudio E manda pelo whatsapp Da pessoa Treina e assiste você Se você ficar com dúvida Se você não está com segurança Do conteúdo Do que você vai falar Mostra para alguém Eu brinco que Hoje a comunicação é Treino, resiliência E colaboração Treino porque você vai fazer uma vez Vai fazer outra Você não precisa fazer uma vez só Você precisa treinar Resiliência Você vai comunicar uma vez Vai comunicar outra Vai fazer um vídeo Vai fazer mais um Vai fazer outro Vai fazer outro Não para Não tem um jeito Que é o jeito certo Que vai funcionar para sempre Você vai estar sempre estudando isso Se você estiver se comunicando E colaboração Porque ninguém precisa fazer sozinho Se eu tenho um vídeo Mais polêmico Ou de um assunto Que eu não domino tanto Antes de postar Ou na hora que eu estou pensando nele Pensando no roteiro Eu já mando para uma colega Olha aí A Mari da Prazer Ela está aqui Te admiro também muito Eu mando para ela E falo Mari o que você está achando disso Tem alguma besteira aí Então para você Não ter o medo do julgamento Você precisa se garantir E quanto mais pessoas Te ouvirem antes Melhor E tem uma coisa Que ajuda muito O máximo Que vai acontecer Gente É você receber Uma opinião E melhorar Porque se ninguém Disse nada para você Que você precisa melhorar Você vai continuar sempre Sendo igual O máximo que vai acontecer Se você postar um vídeo E falar uma asneira É alguém te corrigir E ser corrigida Ou corrigido É muito bom Porque você vai parar De cometer o erro Que você cometia antes Dói um pouco Mas é só Desapegar desse ego Ferido E seguir o barco Tem muito mais vantagem Em você se expor Do que desvantagem Se expor Nas redes sociais Como eu faço Por exemplo É uma forma de Ter um lastro Reconhecível pelas pessoas Se alguém vier Tentar me desmoralizar Por algum motivo Eu tenho todo um histórico aqui Que qualquer um pode checar Então traz mais conforto E proteção Do que agressão Por mais louco Que isso possa parecer Oiê Felipe Tudo bem? Vamos lá Como engajar? Geralmente tem a sensação Que eu estou falando sozinha Pois é gente Dá uma sensação Que a gente está falando sozinha No vídeo principalmente Então como eu engajo A audiência? Existem várias maneiras De você engajar Primeira dica que eu dou é Se preocupe com quem Está ouvindo Não é sobre o que Eu acho importante É sobre o que Eu acredito que é importante Para vocês que estão escutando E tem uma diferença No discurso Vou dar um exemplo prático Eu posso falar assim Até coloquei no meu livro Meu livro sai esse ano Gente Meu livro tem Tem esses exemplos Bem práticos assim Eu posso falar para vocês Gente Se vocês não olharem Para baixo Enquanto caminham na rua Vocês podem tropeçar E cair Dei uma informação assim Certo? Tem outra maneira De eu falar isso Gente Vocês não acreditam Eu estava andando Vindo para cá Para fazer esse vídeo Para vocês Eu não olhei para baixo Eu estava distraída Estava no celular Eu tropecei Eu caí Mas eu tomei um tombo O meu joelho O meu joelho está sangrando Sabe quando gruda a calça Naquele ralado do joelho Eu falei a mesma coisa Mas de outro jeito Percebeu? Uma coisa foi professoral Eu disse ó Se você não fizer isso Vai acontecer isso Que é geralmente Como a maioria das pessoas Apresenta coisas E por isso que é um pouco chato A outra Eu usei um personagem Que sou eu mesma Eu poderia usar Uma outra estratégia Que é da audiência Que é perguntar para vocês Falar Gente Alguém aqui Já caiu no meio da rua? Tipo se estabacou Passou aquela vergonha Não sabe se levanta Se senta Mesmo com dor Você levanta Fingindo que não aconteceu nada De vergonha Já aconteceu com vocês? Você viu? Três alternativas Para falar a mesma coisa Qual engaja mais? Então quando a gente fala De engajar a audiência A primeira coisa É reconhecer que a audiência É humana como você Geralmente o que você gosta Eles vão gostar Então vocês acham que engaja mais Eu falar o que a audiência Tem que fazer Eu contar o que aconteceu comigo Ou eu perguntar para ela Tem outro jeito Tem muitas estratégias De engajar Vou dar só alguns Eu poderia incluir Nessa minha história Isso é o meu storytelling Eu estou botando storytelling Estou contando historinha Para dizer o que eu quero Eu posso colocar Uma marca conhecida Por exemplo Para gravar mais Na mente de vocês Se eu quero que a minha audiência Lembre o que eu falei Então eu poderia dizer assim Gente Eu estava vindo para cá Para falar com vocês Fazer esse vídeo E vocês não sabem Eu estava passando Na frente do Habibs Sabe que fica ali Aquele Habibs Da Paulista Estava aquela fila imensa Nem parecia que era pandemia Tinha até gente sem máscara Me deu aquela palpitação Mas bem na frente Daquela fila Eu escorreguei São Paulo Terra da garoa Escorreguei E tomei o tombo Da minha vida Eu caí de bunda No chão Eu estou rezando Para ninguém ter filmado isso Que daqui a pouco Eu vou aparecer no Faustão Isso é outro jeito De falar a mesma coisa Só que eu usei referências Eu falei Habibs Como as pessoas já conhecem Talvez o Habibs da Paulista Ou o Habibs da sua cidade Elas já montaram a cena Da fila na porta Então ela vai lembrar mais Do meu conteúdo Ela pode não saber nada Sobre o meu conteúdo Mas ela já caiu de bunda no chão Ou já viu alguém cair Ela tem medo de ser exposta Ela conhece o Faustão E a pegadinha do Faustão Então sempre que você usa referências Que a pessoa já tem Ela se sente mais íntima Daquilo que você está falando E isso vai engajar mais Então espero ter dado umas dicas De como engajar mais Valquíria Tudo bem gente? Finge de esmaio É isso Alguém falou aqui Finge de esmaio É super legal Porque quando eu conto Quando eu coloco no meio do conteúdo Situações muito corriqueiras Que eu falo que são situações emocionais Ou físicas Vocês já começam a lembrar de situações Então o que eu falei Vai grudar mais na mente de vocês Vai engajar mais Vai fazer com que vocês Assimilem melhor Esse recado Que eu quero passar no final O que eu falo Pode ser que ninguém aqui Ou poucas pessoas Entendam de Inteligência artificial Ou Bitcoin Mas Vontade de ir no banheiro Pé na bunda Algum Alguma pessoa mais velha na família Que não está querendo usar máscara Todas essas coisas Que são comuns às pessoas Todos têm Então se você for por esse lugar Você conquista mais as pessoas Deixa eu ver o que mais tem aqui Julgamento Se errar o que fazer Como engajar Como iniciar uma apresentação em público De uma forma descontraída É uma pergunta Como eu inicio uma apresentação em público Aqui eu tenho Duas coisas Tem várias pessoas Várias coisas que eu poderia dizer Mas eu vou dizer duas coisas Como iniciar uma apresentação Primeiro Não se apresenta Ao contrário do que Alguns treinadores falam Especialmente se for vídeo Está escrito Sheily Aqui Vocês estão no meu perfil Sheily Seja no Facebook Na minha página Ou aqui no Instagram Aí a primeira coisa que eu falo Eu sou a Sheily Bom, perdemos três segundos Porque eu já sei essa informação Eu acho mais proveitoso Você começar com conteúdo Ou com algo que engaje as pessoas Se eu começar direto Começo da apresentação Sem introdução, gente Não precisa ter introdução E não precisa dizer quem você é A pessoa vai te achar Se ela gostar de você Ela vai te achar Ou você fala quem você é Mas não de cara Não é a primeira coisa Que você vai falar Primeiro você entrega O que ela quer Depois o que você acha Que ela precisa Essa é uma regrinha boa Para quando você faz conteúdo Primeiro você dá Para a pessoa o que ela quer Vocês entraram aqui Para falar Eu falei que eu ia falar De comunicação Então vocês estão esperando isso Eu já comecei Dicas E no meio Eu vou lá e falo Ah, porque eu treino pessoas Há tanto tempo Ah, porque um cliente Não sei o que Ah, porque eu sou formada Em tal coisa Mas não é a primeira coisa Porque dane-se quem é você No fim do dia Eu brinco que Você precisa aceitar Que dói menos As pessoas não querem saber Quem você é Elas querem saber O benefício que você vai trazer A elas Então comece pelo benefício Depois você fala de você Se precisar muito Porque é fácil te achar Hoje na internet Todo mundo acha todo mundo Se ela gostar do seu conteúdo Ela vai te achar Não se preocupe E dependendo do fórum Se é uma forma mais descontraída Ou mais séria Vai depender de quem é essa audiência Onde você está De repente você está Numa convenção Num congresso de juristas Internacional Então talvez você faça Uma coisa um pouco mais séria Não necessariamente Você tem que ser bem humorado Ou descontraído Para ser um bom apresentador Uma boa apresentadora Para fazer uma boa apresentação Não é isso que as pessoas querem Elas querem acompanhar você E ter certeza De que você está fazendo aquilo Para elas Que você não pegou Numa prateleira E está repetindo para todo mundo Você está fazendo aquilo Para quem está lá Tipo, eu estou aqui hoje Falando com vocês Que estão aqui Que me mandaram as perguntas Essa certeza De que eu estou aqui Por vocês Faz com que a audiência Fique mais com você Qual a cura Que você oferece Para quê? Ah, você está dizendo Que a gente tem que dizer Qual a cura A gente oferece Pode ser Pode ser É um jeito de ver Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar aqui A outra página Última página Que eu vou fazer agora E se chegarem mais perguntas Está no Insta Está no Stories Tanto do Insta Quanto da página Do Face Então vocês podem mandar As perguntas lá Que daí eu compilo tudo E faço o vídeo responder Comunicação da Lupe Tá, isso aqui já foi Espera aí Que eu repeti sem querer Tem alguma coisa chegando? Pode me falar Já estou terminando Que eu tenho uma reunião agora Mas é o que Eu fiz a live Porque é muita pergunta E às vezes eu preciso Entrar no detalhe um pouquinho Então não tem como Responder nos stories Porque é 15 segundos É uma correria Vocês viram o que eu fiz agora? É muita pergunta Então não tem como Eu tenho que É muita correria Olha quantos movimentos eu fiz Eu olhei para fora do plano Eu fiz um movimento aqui Com a mão perto Aí eu fiz Tudo isso dá movimento Para o teu vídeo E dá uma sensação De autenticidade E naturalidade A gente fala Ah, como ser mais autêntico? Não é ser autêntico É parecer Na internet, gente Nada é Pode até ser o que seja Mas não é Parece ser Você nunca vai ter certeza Se essa pessoa está atuando Se ela é uma atriz Ou se ela está falando a verdade Não tem como Aqui atrás Pode ter uma pessoa Deitada aqui do lado da rede Que vocês não sabem Poderia Eu estou sozinha em casa Mas E mesmo eu falando isso Pode ser uma mentira Vocês não tem como saber Então Não é sobre ser Nas redes É sobre parecer Por mais que você seja E que você queira ser honesto E queira É sobre parecer Não adianta você ser Uma pessoa autêntica E animada E não parecer no vídeo Eu treinei o Theo Aliás, ele fez um vídeo É o Theo Balde X Ele fez um vídeo contando Sobre como foi esse processo Ele queria começar a fazer vídeos Para a internet E ele tinha muitos receios Então eu treinei ele E ele Ai, nossa Perdi o raciocínio Então eu treinei ele E ele tem um vídeo contando Esse processo De como que ele começou a fazer Com as eram as dificuldades E tal E ele é uma pessoa Se você conhece o Theo Você fica encantada Porque ele é super alegre Ele passa uma energia Ele é encantador É uma pessoa encantadora Nos primeiros vídeos dele, gente Ele parece um Uma árvore Parece o poste Ele fala tudo assim Olhando para a câmera Meio parado Só que ele É ele mesmo Ele está sendo autêntico Só que como o vídeo Tira um pouco da expressão Toda aquela energia Que a gente sentia Conhecendo o Theo presencialmente Ia embora Então ele precisou aprender A aumentar um pouco A expressar um pouco mais A colocar um pouco mais de energia Para conseguir parecer com ele mesmo Estão acompanhando o racional? Então para você parecer com você mesmo Talvez você tenha que mudar um pouco Na hora de se comunicar por vídeo Mas é possível É possível E hoje os vídeos dele são incríveis Depois no próximo Depois dessa live Eu vou colocar Vou compartilhar um vídeo dele Para vocês verem quem ele é E como ele está fazendo isso Mas no começo, gente Era deprimente Era muito ruim Ele mandava para mim Era ruim Porque ele teve que criar Uma persona Criar um personagem Para o vídeo Que é ele mesmo Eu não estou dizendo Para vocês mentirem Eu estou dizendo Que a autenticidade É uma coisa construída Olha a pausa que eu fiz Perceberam? A autenticidade É uma coisa construída Isso dá uma sensação de autenticidade Uma pausa longa, por exemplo O Obama tem muito isso Ele dá umas pausas longas Que ninguém consegue Nenhum político Consegue dar uma pausa Como a dele E essa pausa longa Parar para sorrir Ele olha muito para fora do quadro Isso dá uma sensação de uma pessoa autêntica Pode ser que ela seja autêntica Pode ser que ela tenha treinado para isso A gente não saberá Pergunta aqui do Daniel Como você consegue? Eu não consigo gravar vídeos Nem nos stories Quando não tenho feedback instantâneo Como assim? Quando não tenho feedback instantâneo Você queria Tipo, você só faz live Ai, me conta se é isso Não sei se eu entendi Você quer um feedback instantâneo das pessoas? Ah, e para quem não grava vídeo E tem receio Última dica de hoje Começa gravando para você mesmo Você não precisa postar Grava Para você No seu celular ali Deixa lá Depois você assiste Eu tenho uma cliente Outro dia ela me mostrou Ela fez 60 vídeos Ela precisou fazer um vídeo para o trabalho E ela não quis dividir comigo Ela foi Foi ela por ela Ela fez 60 vídeos Só que ela fez os 60 Pelo menos 40 dos 60 Iguais Ela não mudava nada Então o que eu recomendo? Quando você vai gravar mais de uma vez Seja para você mesmo Ou porque você tem que mandar para o trabalho Para alguma atividade Você tenta mudar um pouquinho a sua entonação O jeito de falar Então digamos que o meu conteúdo Que o meu vídeo é Oi pessoal Eu estou muito feliz de estar aqui No aniversário da empresa Digamos que o texto é esse Então vamos lá Primeiro vídeo Oi pessoal Eu estou muito feliz de estar aqui No aniversário da empresa Eu botei bastante animação Especialmente no começo Agora vamos enfatizar mais a empresa Oi pessoal Eu estou muito feliz de estar aqui No aniversário dessa empresa Agora empresa ficou um pouco mais enfatizado É como se você fosse sublinhando palavras Cada vez uma palavra diferente É isso que a gente chama de modular a frase Eu poderia dizer Oi pessoal Olha Eu estou muito feliz de estar aqui No aniversário da empresa Eu estou muito feliz Foi um pouco mais enfatizado Oi pessoal Eu estou muito feliz de estar aqui No aniversário dessa empresa Agora é o aniversário Que foi enfatizado Então quando você for fazer mais de uma vez Brinca de mudar um pouco O que você está dando ênfase na frase Assim você tem opções diferentes Chegou no final A gente foi vendo alguns dos vídeos que ela fez Eles eram todos idênticos Não dava um pouquinho da luz Não dava nem para escolher De tão parecidos que eram E não tinha opções E aí a gente começou a brincar com opções Então brinca com opções Então brinca com as opções Então brinca com opções Então brinca com opções Mas coisa louca né É muita coisa de ator isso Mas com o tempo você vai pegando essa manha De ver o que funciona mais Começar com mais ênfase Colocar ênfase no meio No final Brincar Porque a gente tem uma mania De falar sempre mais ou menos do mesmo jeito Muitas pessoas começam bem empolgadas E elas vão acabando a empolgação no fim da frase Porque elas têm esse hábito De começar assim com empolgação E no final E abaixando até a voz E elas sempre fazem isso Porque é natural E todo mundo faz isso de algum jeito Outras pessoas fazem o contrário Mas essas pessoas elas fazem exatamente assim Como eu estou fazendo agora Eu estou subindo E no final da frase eu estou morrendo Estou subindo E no final da frase Isso é entonação Se eu ficar muito tempo falando assim Vocês vão se cansar Então hoje por exemplo Que eu estava gravando vários vídeos Para uma editora O que eu faço? Eu já conheço a minha musicalidade Então eu fico brincando com ela Para não ficar chato Para quem está escutando Isso também é um jeito de engajar a audiência Isso também é um jeito de engajar a audiência Então você precisa conhecer O seu jeito Para você quebrar esse ritmo de música E isso engaja mais quem está escutando Porque aí tem mais modulação vocal É mais gostoso De escutar E vocês estão vendo Que eu tenho também o meu ritmo Que eu acabo repetindo O jeito de falar Então eu tenho que me concentrar Para não fazer Então a dica nesse sentido E a última do dia é Conheça o seu jeito de falar Perceba como você está falando Filma e escuta Para você aprender Qual é a tua musicalidade Que você vive repetindo E poder começar a brincar com ela Recortar Fazer a pausa dramática do Obama E aí você vai conduzir um pouco melhor A sua audiência Se sentir mais segura Na hora de apresentar Mais segura Tá bom? Mande as perguntas Sempre que vocês quiserem E volta e meia Eu vou fazer esses compiladinhos E chamar vocês também aqui Porque facilita Para eu dar todos esses recadinhos juntos Abração Tchau